Deus medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar, Senhor. Então, antes de tudo, gostaria de manifestar a minha alegria e satisfação de poder fazer essa visita ao nosso apostolado de Florianópolis, poder conhecer melhor, então, o trabalho do nosso caro Padre Matias e também conhecer melhor os fiéis, as famílias que aqui temos. Então, asseguro cada um de vocês das minhas orações, pedindo, então, as orações de cada um pelo nosso Instituto, em particular, pelo nosso apostolado na América Latina e no Brasil. Caros católicos, devemos, como fiéis seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, como católicos, nos manter na verdade. Na verdade natural, estabelecida por Deus na própria obra da criação e também na verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pela Igreja, a verdade sobrenatural. Afim de garantir a permanência da verdade até o fim dos tempos, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a sua Igreja e deu um chefe à sua Igreja garantindo-lhe a assistência divina para que ensinasse sem erros em certas condições e isso até o fim do mundo. Nosso Senhor deu a infalibilidade à Igreja para ensinar a verdade até a consumação dos séculos. Essa infalibilidade da Igreja foi dada em São Pedro e nos seus sucessores, o Papa, e jamais sem o Papa, jamais sem São Pedro. Relembremos então, caros católicos, um pouco de tudo isso. Quando São Pedro responde a nosso Senhor falando que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Salvador solenemente diz a Simão, filho de Jonas, Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Te darei as chaves do Reino dos Céus e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nosso Senhor promete aqui a São Pedro que lhe dará o poder supremo em sua Igreja. Esse poder prometido a São Pedro nesse momento em Cesareia de Filipe é dado efetivamente ao Príncipe dos Apóstolos após a ressurreição de Nosso Senhor e antes de Sua ascensão. Quando o Salvador diz Paxeai os meus, Paxeai as mesmas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento então Nosso Senhor confere efetivamente esse poder supremo a São Pedro. Podemos ver claramente também em outras passagens da Sagrada Escritura como São Pedro era realmente o chefe dos apóstolos. São Pedro é o primeiro nas listas dos apóstolos, nos Evangelhos, ele que faz a primeira pregação apostólica após Pentecostes, convertendo assim milhares a Nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que dispensa o primeiro não-judeu, o Cornélio, com a sua família da lei mosaica. Ele é o que toma a decisão do primeiro concílio da Igreja, o concílio de Jerusalém, definindo justamente que a lei mosaica não é obrigatória para os cristãos. O próprio São Paulo deixa bastante clara a posição de São Pedro na Igreja, fazendo questão de receber a sua aprovação para o seu apostolado e mesmo quando se vê obrigado a resistir a São Pedro em face diante de atitude ambígua de São Pedro quanto a prática da lei de Moisés. Está assim mais do que manifesto para quem quer vir. São Pedro é o chefe da Igreja, com jurisdição universal e suprema. É a rocha, o fundamento, o detentor das chaves, aquele que liga e desliga. Tem então o poder supremo de governar, de santificar e de ensinar. Como diz Nosso Senhor, São Pedro deve confirmar os irmãos na fé. A Igreja, caros católicos, foi instituída como a nova e eterna aliança, deve existir até o fim do mundo, portanto, e deve existir tal como foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo. uma Igreja monárquica e hierárquica, com a mesma doutrina da fé e da moral, com os sete sacramentos, com os legítimos pastores, o Papa em primeiro lugar, os bispos e sobre os bispos os padres. Porém, como sabemos, São Pedro não é eterno. Morreu em torno do ano 70 depois de Cristo. A Igreja precisa, então, de um sucessor de São Pedro, que é, precisamente, o Papa, o Bispo de Roma, como São Pedro foi Bispo de Roma. A infalibilidade do Papa pode-se exercer, caros católicos, de dois modos, sempre com condições que deixam claro que se trata de algo infalível, que manifestam que se trata de algo infalível. O primeiro modo é o magistério extraordinário infalível. Para que haja essa infabilidade, o Papa deve, primeiro, ensinar como pastor universal, ou seja, querendo ensinar toda a Igreja e não simplesmente querendo ensinar um grupo restrito, um grupo particular. Em segundo lugar, o Papa deve ensinar com a sua suprema autoridade, com a autoridade plena de São Pedro, com a plena autoridade que lhe foi dada por Cristo. Em terceiro lugar, o Papa deve ensinar matéria de fé e de moral, ou então, matérias profundamente ligadas à fé e à moral. e em quarto lugar, a quarta condição para que haja essa infalibilidade do Papa é que ele queira definir uma questão, ou seja, resolver uma questão de modo definitivo, sem apelação possível, de modo irrevogável. O segundo modo do magistério infalível do Papa é o que se chama o magistério ordinário infalível, que tem condições semelhantes ao magistério extraordinário infalível, embora com as condições se apresentando de maneira mais difusa. É preciso a repetição do ensinamento, é preciso ver que peso o Papa dá para esse ensinamento, que mostra autoridade engajada, qual o peso dado pelos Papas posteriores, é preciso ver também se a matéria foi pacificamente recebida e transmitida na Igreja ao longo do tempo, a consideração do restante da Igreja e, claro, que se trate de matéria de fé e moral. Condições análogas a essas existem também para o exercício do magistério infalível pelo Papa unido aos bispos em concílio ou unido aos bispos dispersos pelo mundo. É preciso de alguma forma que o Papa ensine como pastor universal com a sua suprema autoridade em matéria de fé e de moral e engajando ou querendo definir a matéria. O Conselho Vaticano I, caros católicos, estabelece as condições de infalibilidade do Papa no magistério ex-cátedra, ou seja, no magistério solene e infalível. Se há condições para a infalibilidade do Papa é porque os seus ensinamentos não são sempre infalíveis, é porque o Papa não é sempre infalível ao ensinar. O Conselho do Vaticano I não se daria o trabalho de estabelecer condições de infalibilidade se o Papa fosse infalível sempre ao tratar de doutrina. Seria, então, uma definição supérflua, desnecessária, seria acrescentar uma distinção desnecessária, mas apta a confundir os fiéis. Como diz a boa filosofia, os seres e as distinções não devem ser multiplicadas sem que haja necessidade. Estabelecer, então, as condições de infalibilidade, se o Papa fosse sempre infalível ao ensinar, seria contraditório por parte da Igreja. Se há condições de infalibilidade, é porque em outras condições o ensinamento papal não é infalível e, portanto, pode haver eles. O Papa, caros católicos, sujeito da infalibilidade, é um ser dotado de inteligência e de vontade. Consequentemente, é livre para ensinar com diferentes graus de autoridade. Ele é livre para usar da infalibilidade ou não. A mesma coisa podemos dizer a respeito do Papa unido aos bispos em um concílio ou dispersos pelo mundo. São livres para usar da autoridade com o grau que desejarem. Além disso, tanto o Código Canônico de 1900, Código de Direito Canônico de 1917, quanto o Código atual de 1983, são claros quando dizem nada deve ser considerado como definido dogmaticamente, ou seja, nada deve ser considerado como infalível, a não ser que isso seja manifestamente estabelecido, a não ser que isso seja claramente estabelecido, a não ser que isso conste de maneira manifesta. ou seja, se a definição dogmática não for clara para os fiéis, não se deve considerar como um ensinamento infalível e é possível, portanto, haver erro. Se não é infalível para os catórios é porque é falível, ou seja, pode conter erro, não significa que contém, mas que pode conter. e, como nos explica São Tomás, o que pode não ser, às vezes não é. Desse modo, o que pode não estar isento de erro, às vezes não estará isento de erro, então, às vezes, esse magistério não infalível terá erros efetivamente. É um engano, caros católicos, querer infalibilizar tudo o que o Papa ensina. A Igreja jamais, jamais ensinou tal coisa. Dizer que o Papa em tudo é infalível é doutrina contrária à doutrina católica, é uma inovação e o erro oposto a esse é considerar o ensinamento não infalível do Papa como um ensinamento puramente humano, o que também não é. O Papa ensina, mesmo quando ensina de modo não infalível, o Papa ensina com uma autoridade que lhe vem de Cristo, mas com uma participação insuficiente no magistério de Cristo. Insuficiente para ser um ensinamento garantido pela infalibilidade. As duas soluções, infalibilizar todo o ensinamento do Papa ou reduzir o ensinamento do Papa a algo meramente humano, são duas soluções erradas. São uma tolice, uma simplificação da religião que Nosso Senhor não quis nem estabelecer. caros católicos, ao magistério infalível, nós devemos assentimento absoluto, nós devemos uma adesão absoluta, sem nenhuma condição, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma reserva, porque Nosso Senhor garantiu que não haveria erros em tal ensinamento. se o magistério, porém, é não infalível, devemos aquilo que se chama de assentimento interno e religioso, ou seja, um assentimento da nossa vontade e por um motivo religioso. Mas os teólogos afirmam que se trata de um assentimento interno e religioso, sim, mas condicional, isto é, dou o assentimento ao magistério não infalível com a condição que não haja nada contrário ao que a Igreja já definiu, o que não haja nada contrário à lei natural. Portanto, se um Papa ensinasse, por exemplo, em um concílio pastoral, em que o Papa e os bispos não quisessem usar da autoridade suprema para definir algo em matéria de fé ou de moral para toda a Igreja, então, se num concílio pastoral o Papa com os bispos ensinassem, por exemplo, que o ser humano não tem alma, não haveria obrigação de aderir a isso. A Igreja nos dá essa liberdade e esse direito de não adesão diante de um erro que se possa reconhecer com clareza humildade e a devida reverência pela autoridade. A Igreja não me obriga a aceitar um erro que possivelmente esteja em um ato do Magistério não infalível. Alguém poderia então perguntar, mas padre, e a indefectibilidade da Igreja, que é o fato da Igreja existir tal como Nosso Senhor afundou até o fim do mundo com a mesma Constituição, com a mesma doutrina e respondemos a Igreja, o Papa ao ensinar de modo não infalível não nos obriga a aceitar se vemos um erro com clareza. Não nos força o erro e tampouco estabelece como sua doutrina propriamente aquele ensinamento, pois ela mesma admite ao não ensinar de modo infalível que possa haver algum erro ali. E nesse caso, como já mencionamos, podemos e devemos não aderir se vemos um erro claro, com humildade e respeito. Nós só podemos dar uma adesão absoluta se a verdade ensinada é evidente para nós, como 2 mais 2 são 4, por exemplo, um exemplo bem simples, então só podemos dar uma adesão absoluta se a verdade é evidente para nós ou se a autoridade que ensina é infalível, porque aí temos certeza absoluta de que o que é ensinado é verdade, não por vermos a verdade da coisa em si, mas por essa autoridade infalível. Se não tivermos então pelo menos uma dessas coisas, a evidência da verdade daquele ensinamento ou uma autoridade infalível, nós não temos pela nossa natureza como dar uma adesão absoluta e incondicional, seria ir contra a natureza humana. Em um ensinamento não infalível, justamente, não há uma autoridade infalível. Se percebemos então o erro, não podemos ser forçados a aderir. E se percebemos o erro, qual deve ser então a nossa postura como católicos? Primeiro, reconhecer que aquela autoridade não perde a sua jurisdição, não perde o seu poder de governar, de santificar, de ensinar. Devemos com todo respeito, claro, não aderir ao erro. Os teólogos dizem que podemos até mesmo expressar publicamente essa não adesão, se for necessário e bom. E se for uma heresia, claro, também não perde, isso é o facto, a autoridade, não podemos nós, como pessoas privadas, simplesmente declarar que um membro da hierarquia da igreja perdeu a sua autoridade, seria estabelecer a anarquia da igreja, pura e simplesmente. Resistir desse modo ao erro seria um outro erro e grave, como é um erro dizer, por exemplo, que o tempo das estruturas na igreja já passou e que agora é o tempo de vivermos em pequenas células católicas como que independentes, isso não é católico, é evidentemente protestante, a estrutura da igreja monárquica e hierárquica não pode passar, jamais é de instituição divina. Caros católicos, Nosso Senhor Ele mesmo tolerou os escribas e os fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés, Nosso Senhor disse que eles não entravam no reino dos céus com a doutrina que tinham e tampouco deixavam os outros entrar no reino dos céus. Nosso Senhor alertou contra o fermento dos fariseus que era a doutrina deles e nem por isso perderam a jurisdição, pois Nosso Senhor diz, os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés, observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem? Quer dizer, ainda tem a autoridade para ensinar e se ensinam algo bom? Deveriam ser seguidos nisso. Nosso Senhor aqui diz para fazer tudo o que eles ensinassem de certo, de bom. Não pedem automaticamente a jurisdição por ensinar o erro e muito menos com a simples decisão de pessoas privadas. desse modo, caros católicos, um erro que tem crescido muito em alguns meios é justamente afirmar a ser vacante de algum modo que seja o que o Papa Francisco não é o Papa legítimo. E diante de tudo que acabamos de falar, isso parte de uma má compreensão da infalibilidade do Papa infalibilizando todos os seus ensinamentos ou de uma má compreensão do exercício dessa autoridade uma possível perda dessa autoridade. Além disso, o sede vacantismo termina levando ao absurdo. Se a autoridade suprema da Igreja está ausente durante 60 anos, não teriam as portas do inferno prevalecido, por exemplo, porque a autoridade é a causa formal de uma sociedade, fazendo que ela seja o que ela é em grande parte, isso é a causa formal. A Igreja sem a autoridade suprema que é o Papa, consequentemente sem bispos, sem padres praticamente durante 60 anos, seria uma Igreja vencida pelas portas do inferno. E aí chegamos então a um eclésio ou vacantismo, é a Igreja que já está vacante, que já não existe. Isso não tem solução a não ser um milagre, uma coisa extraordinária imaginada pelo homem. Claro, caros católicos, é impossível tratar de todo esse assunto em um sermão, mas demos aqui algum norte para nos mantermos na doutrina católica, entendendo bem os graus de magistério, os graus de assentimento devido, quando é possível não assentir, não aderir, quando se detecta um erro no magistério não infalível e nos lembrando de que nem por isso a autoridade perde a sua jurisdição. Fizemos sobre isso também um trabalho mais extenso sobre essa questão do magistério e do assentimento devido ao magistério, graus de magistério e graus do assentimento, com inúmeros teólogos afirmando a doutrina católica e afirmando isso que acabamos de dizer nesse sermão antes da crise que conhecemos e não depois, ou seja, é uma doutrina católica constante e não inventada, não raciocinada após certos problemas e dificuldades na igreja. É preciso, caros católicos, que tenhamos docilidade à doutrina católica, que não é elaborada por nós, mas que nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo e que é desenvolvido organicamente no mesmo sentido e com a mesma interpretação ao longo dos séculos com os padres da igreja com os santos doutores, com os bons teólogos, evidentemente. Diante de tudo isso, caros católicos, devemos também nos lembrar de fazer o essencial de nossa parte, que é buscarmos a santidade. Dia após dia, com a vida de oração, com a conformidade, com a vontade de Deus, com essa docilidade à doutrina constante da igreja e com o verdadeiro espírito de humildade e de fé. Caros católicos, assim diz Matatias, sacerdote, no primeiro livro dos macadeus, que Deus nos preserve de abandonarmos a lei, a sua doutrina e os mandamentos. não nos desviaremos de nossa religião nem à direita nem à esquerda e é isso que devemos fazer procurando nos manter humildemente nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.